Papo de Rua Olá, eu sou o Fábio Flores e hoje eu vim às ruas para saber qual é a sua dor. Qual a sua dor de estimação? Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é a sua dor de estimação? Aquela dor que está contigo todo dia. Dor nas costas. Há quanto tempo você sente essa dor nas costas? Ah, já tem um tempinho já. Está doendo agora? Não, agora não. Eu já tomei remédio hoje. Qual é a dor de estimação do senhor? A dor que o senhor sente todo dia? É a nervo de ciádea. Qual remédio o senhor tem usado para se livrar dessa dor? Já usei vários remédios. Nada me curou. Qual a esperança do senhor agora? É Deus. Qual é a sua dor de estimação? Aquela dor que está com a senhora todo dia? Dor? O joelho. Há quanto tempo a senhora convive com a dor no joelho? Quatro anos. Quatro anos com a dor no joelho. Mas não te impede de vir na rua e comprar as coisas? Ah, não. Eu pego a begalinha, né? Dá até para dar uma dançadinha, né? Não, não. Um pouquinho. A dor de estimação, rapaz, eu não tenho dor não, velho. Nenhuma? Pelo incrível que pareça, 48 anos de idade, graças a Deus eu não tenho nada que reclamar de dor. E qual o remédio para não sentir dor? Para praticar bastante exercício físico. E qual a melhor atividade física, então? Ah, claro que é dançar, né? Fazer dança de salão. Como é que é? Vamos lá. É sempre bom, né? Você chegar, fazer certos movimentos. É não, meu amor. Dança, dança, dança. Dança, 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 dança. Pô, tá, gente, trabalhar no ar livre, assim como esse aqui. Vamos lá. Eu não sinto dor nenhuma. Deixa um recado lá para o pessoal preguiçoso. Rapaz, não adianta. Se o cara ficar dentro de casa, com sua cabeça, hoje eu posso até não é para fazer? Banha luta, rapaz. Bota uma bolsinha embaixo, lá dentro, igual a casinha. Casinha de 40 anos que casinha trabalha como anúncio terceiro em porto de loja, rapaz. Todo mundo conhece casinha. Casinha, rapaz, é a solução. Para o seu lar ficar direitinho, chama o? Chama o casinha, rapaz. É bom espaço, bom espaço.